Câncer no pulmão, doenças cardiovasculares, bronquite crônica e a consequência final, a morte. Esses são os males associados ao tabagismo. As imagens estão expostas no Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM, onde visitantes se deparam com a realidade do corpo do fumante. E para dar mais impacto no público, o coordenador do projeto Tabagismo, Celso Conegeiro, e o mestrando do Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada, Lincoln Calistro Berro, estão reformando o espaço. O objetivo é tornar a visitação auto-explicativa. Nós queremos estar dando uma revitalização nessa nossa área para chamar mais atenção dos visitantes e possibilitar um maior aproveitamento do conteúdo que está aqui exposto. Lincoln explicou que a reforma faz parte da sua dissertação. Com isso, ele vai fazer uma pesquisa com alunos do Colégio de Aplicação Pedagógica. Como os jovens são esse alvo da indústria, nós vamos estar utilizando como população de pesquisa 120 alunos de nono ano do Colégio de Aplicação Pedagógica da UEM, o CAB, e nós vamos estar realizando essa pesquisa antes da exposição e depois da exposição. Então, antes da exposição, os alunos vão passar aqui por uma visita monitorada, eles vão ser encaminhados a uma sala, vão responder um questionário. Na realidade, vai ter um pré-teste e um pós-teste, um questionário antes da visitação e um após a visitação. E a visitação também vai ser filmada para estar avaliando as expressões desses alunos. Por exemplo, expressão de medo, de susto, de surpresa. Então, vão ser avaliados todos esses aspectos antes da reforma da exposição e após a reforma, para nós estarmos delimitando o quão melhorou essa exposição. Além desse espaço e do programa que ajuda as pessoas a parar de fumar, o Projeto Tabagismo também promove quatro corridas durante o ano. E neste semestre, o Projeto Tabagismo fez uma parceria com o Cebeja de Maringá para um concurso de desenhos e frases que alertem a população sobre os prejuízos do tabaco na saúde e na economia, dando ênfase ao cigarro contrabandeado. E no dia 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, o projeto vai intensificar as ações, alertando as 200 mil mortes por ano, só no Brasil, que são relacionadas ao tabagismo. E dando enfoque também ao item muito utilizado pelos jovens, o narguile. Grande parte da população mundial estará recebendo informações com mais impacto, a gente acredita que vai ter um impacto maior, e nós aqui na Universidade também não deixaremos de estar atuando de uma forma a atingir a nossa comunidade. Estaremos distribuindo material informativo nos portões da Universidade, então os alunos, professores, funcionários, que estarão vindo para a Universidade nesse dia, eles estarão recebendo esse material.